No castelo, ponho um cotovelo, em alfano, descanso o olhar, e assim, desfaço o véu. Bem-vindo, olha que coisa tão simpática. O que é que sei que tive de fazer lá em Portugal? Assombrar e vestir com segurança. Nunca me fizeram isto. Os meus olhos veem tão pura, teus seios são as tolinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. A lota, as suas amores tão dedicadas. Lisboa, menina e moça, na mar, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos, despeda, Lisboa, menina e moça, na mar. Isto é divino, pá, eu digo uma coisa, viver é isto.